E aí pessoal do YouTube, Kira falando, eu tô aqui na companhia novamente do Mr. Seiya Gamer Fala pessoal do YouTube, fala Mr. Seiya A gente tá aqui numa vila que a gente achou, a gente acabou de fazer uma torre de batalha ali que a gente vai deixar acelerado aí no vídeo Porque a gravação não ficou tão boa assim, então nós achamos aqui mais ou menos que uma mina de ouro galera Muitos itens, então vai cada um aqui pro seu lado, sai daí Mr. Seiya que você sabe que esse lado aqui é meu Eu confundi sem querer E aqui olha só Agora como que sai agora Agora tem que subir lá pra cima e botar uns blocos lá pra tentar subir Tem que ter um bloco Olha aqui pessoal, quantos itens já prontos pra fazer aquelas coisas lá Ah ok, deixa eu subir aí, deixa eu te entregar Já, 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 quebrei aqui Meus cachorros vão te atacar, você tá sabendo né Ah Não, eu gritei por causa disso que tinha um crueper Bom, eu peguei isso daqui Mais isso daqui que tá na minha bolsa Muita coisa mesmo E olha que ainda tem mais coisa no meu baú Tem dois baús cheios, duplo Meu inventário tá lotado Nossa, achei uma mina aqui, só cavando pra baixo Eu vou tacar esses itens que é à toa que eu não quero Lá pra baixo Bom, depois eu tenho que ver pra que servem esses negócios aqui Essa mesa, esse negócio, essa outra mesa Eu tô preparando que os itens que eu não vou usar agora Bom, eu já tô aqui, tudo... Já pegou tudo aqueles itens lá dos baús? Já, eu só deixei um lá porque não dá mais no meu inventário, nem na minha bolsa Aí como a gente vai fazer uma torre, tá meio difícil Por isso que eu já tô tacando tantos itens fora aqui Eu sei que eu posso estar tacando até alguma coisa importante Mas eu não tô nem aí não Pessoal, chegamos aqui numa torre Nem era tão longe assim da... Ali da vila Mas bom que a gente já está aqui Então, ceia Mata... Ih, tem um crueper Uh, caraca Ah, não tem nada... Ó, tem pena aqui Me esqueci da picareta Off Sério mesmo? Nossa, meu Deus Tem um spawn do seu lado Você tá aí paradinho Não tem picareta, cara Deixa eu ver se tem alguma picareta aqui sobrando Não, cara Não tem nenhuma Nossa, a aranha tá bugada Eu esqueci de pegar picareta Você trouxe madeira? Não, eu não trouxe nada Eu ia te encerçar ferro pra você fazer Tem madeira ali do lado Vamos pegar Vamos quebrar aqui primeiro então Você, em vez de subir Já tô no terceiro andar Ah, ok, então Ai, crueper Caraca Sem querer Sem querer acertei você Ok, então vamos seguindo Opa, pera, deixa eu comer essa massa dourada aqui Você vai quebrando Você tem uma aí Pra mim Massa dourada não Só tinha mais essa, cara Tem uma lancia Não Deixa eu ir lá quebrar Ai Tô Tô Minha Parece que deu zoom aqui Ok, eu já Ai, o que que tem no balde? Bom Lá Tem encerro, maçã Ah Aranha Aranha Ai meu Deus Ela já me tá colocando Ai Nossa Cara Eu caí no primeiro andar Em vez de cair na água, cara Era mais fácil Você ter caído na água É, era mais fácil Mas acabou que nem isso eu consegui Já tá aí em cima? Tô Eu tô deixando Os bichos me bater Foi me pegar o baú Beleza Ah Pegar o baú Tô achando que não é Deixar eu quebrar Mas nem isso Espada de ferro É uma picareta de ferro Aí ó Pega lá Ah é, é picareta Eu nem Eu mudei minha skin Já percebeu? Não É que você tá com armadura Ui Ai, você tá me atacando Você tá me matando Mais do que o resto Os bichos Quebra Quebra Temperado do fim Darkness Life Essence Ah, você pegou Peguei Ah Tá, a gente vai dividir mesmo Ok Ok Nossa, isso aqui é tudo pra você Nossa, eu te ataquei E te dei essa repulsão Deixa eu quebrar Não, sai da minha frente Porque a gente quebrou a espalha Eu tô tentando aqui Botar os esqueletos Sai, malditos Zumbi O que tem no baú Péola do fim Estante Vale, encadecente Beleza Ui, não deu pra me pegar tudo Porque o esqueleto veio me atrapalhar Cadê você, Seiya? Aqui Ok, os esqueletos veio tudo do meu lado Nossa Cara, tá dando um zoom aqui Você tá optifine? Não, não é da optifine Parece que eles me batem e aí dá um zoom Deixa eu aumentar aqui o campo de visão Só gravar Guardar aqui as coisas Ok Ai, 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 mandito Sai daí então Nossa, cara, uma Matei Um choker Vai, deixa eu quebrar Beleza, quebrei Quebrei o outro Maldito Ah, caí junto com o esqueleto, derrubei ele e alguém atrás de mim me derrubou. Ai, peguei as melhores coisas desse aí, depois eu vou te entregar. Tipo, eu tenho uma mira, quando eu tô correndo eu só pego as melhores coisas, entendeu? Depois a gente coloca tudo que a gente pegou, não tinha nada. Ui, tão raro aqui, já tá com minha espada no chão. Verdade, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai, maldito. Vai, 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 comba, comba. Eu só tô tacando esse especial nele. Ah, esse eu tenho esse especial, né, peguei. Ele não dropou nada de legal. Ó, tem um zumbi ali na janela ali. Ai, juntou o esqueleto. Não, era pra você cair, zumbi. Caiu. Não? Ceia, você não imagina quanto você é parecido com os esqueletos. Cara, agora acho que tem island. Ai, tem fraça de encantamento, tem coisa lá. Aqui um super... Ai, ai. Zumbi. Tô morrendo. Ele tem repulsão. Eu tô com dois corações. Corre. Deixa eu tacar ali. Ai. Aqueles que... Não, me acerta. Relaxa. Era pra gente ter tirado o PVP. Cara, não tá saindo nada de bom deles, você tá pegando. Não, não tenho nada aqui, não. É, tá meio... Ó, acho que aqui a gente já vai ter que enfrentar o boss, não acha não? Ou é mais um andar assim, não? Tô achando que é isso, deixa eu ver. Deixa aqui. É isso, é isso. Eu vim ali na janela pra mim vir. Quase que eu caio. Zero, uma flechada do esqueleto. Ok, então já deixa o chão... Ai, eu vou morrer. Pera, cara, desce, 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 desce. Eu vou morrer. Tem que abrir o baú. Quebra o baú, quebra o baú, quebra o baú. Cara, eu tô com três corações. Ai, 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 fogo maldito. O que será que eu posso fazer? Eu tô tentando quebrar o baú. Eu tô tentando quebrar. Aí. Eu vou subir. Pegar o... Pegar o Izintes daqui de cima. Ai, eu vou morrer, cara. Eu tô com um coração e meio. Eu vim pegar o Izintes, pô. Beleza. Pode deixar agora ele parar lá. Já pegou o importante. A gente tem que matar ele, pô. É. Cara, é fácil. Ele só tem 200 de vidro. É, eu tô esperando a minha vida recuperar. Maldito, vou morrer. Vou morrer. Mato o coração, hein, só. Morrer. Eu com o meio coração. E eu matei ele. No final. Beleza, já deixa eu pular aqui. Não, faz que eu pulo na praia. Ai, morri. Não, pode ficar tranquilo que você vai estar na... Na vida ali próximo. Beleza, então pelo menos a gente conseguiu. Mortar isso aqui. Dá pra ter permitido? Não, tá bem próximo. Tá na vila ali. Ah, deixa agora ela caindo sozinha aí. Você tá aqui do lado, né? Eu tava lá na sua casa, então. Eu tô lá na minha. Ah, você tava lá no telhado. Tava. Até eu tô esperando o lag acabar. Toda vez que eu morro, eu me teleporto, fica com lag. Tô sabendo. Eu já tô aqui na minha casa, já. Peraí. Peraí. Pegar madeira. Tem madeira aí? Você pegou item bom, hein? De... Lá no último andar? Peguei diamante. Tô com nove diamante. Pode ficar com tudo, então. Eu tô com o diamante. Tá bom. Tá, mas bora colocar primeiro tudo no... Em um baú. Ah, ok. Cadê você? Cadê você? Não, peraí. Deixa eu tirar as coisas principais. Tem vinte diamantes. Vou tirar dez pra você. Onze esmeraldas. Tirar seis. Life Essence tem... Tem cinco, eu vou tirar duas. Darkness Essence, cinco também. Vou tirar duas. Hum... Esse lá, ó. Trinta e dois, tem sessenta e quatro. Pérola do Fim, sete. Tem quatorze. É, acho que só... Bora criar logo o baú. E um carvão, toma vinte. Não, aqui, ó. Já tá... Já toma aqui, ó. Tudo que eu peguei. Só peguei isso? Quero ver. É melhor que criar um baú, porque você também tem item, não tem? Aham, aí, ó. Os baú aqui... Que isso, esse baú aqui? Aí, ó. Tô colocando tudo que eu peguei, ó. Já foi. Beleza. Você tacou item até demais isso, não acha, não? Ok. É, mágica Essence, dois pra cada. Nossa. Aqui, deixa eu só pegar uma coisa importante. Esse arco aqui, você só tem ele? Eu tenho um aqui, já. Eu vou pegar o arco. Então, onze desses esmeraldas shards. Vamos ver o que é mais aqui que se importa. Eu tô separando ali tudo. E cinco diamantes. Pra você. Oito ferros. Você pode pegar o resto aí. E algumas pérolas. Cariangelo. Pode pegar tudo o resto. Eu também já tô cheio de item também. Ah. Tá bom. Você vai achar ruim. Pegou aí? Peguei. Então agora... Ah. Vamos... Nossa. Eu acho que eu vou ficar com essa casa aqui pra mim. Você... Já tá tudo bem arrumado aqui. Eu quebrei a parede. Eu não sabia? Meio que invadi essa casa. Meio que invadi essa casa. Depois eu busco os itens que tão lá na outra. E trago pra cá. Eu vou tentar fazer uma casa na montanha. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Então vamos terminar esse episódio por aqui. Só porque a gente vai ter outra parte lá do... Da outra... Da... Da... Outra batalha. Aham. Bora. Então pessoal. O vídeo ficou por aqui. E... Quer falar alguma coisa, Kira? Nada. Dessa vez nada. Dê um like. Se você gostou. Favorita se você gostou muito. Se inscreva nos canais se você não é inscrito. E começou a dar lag e tchau. Pra mim acabou. Até a próxima, galera. Galera. Isso aqui foi quando a gente invadiu a torre. Tá? Eu e Mr. Seik. Foi da primeira vez. Dessa vez eu já tava com essa espada gigantesca que eu tinha pegado. Foi em outro... Em outro bota. Foi em outro lugar que eu tinha achado essa espada. Então eu espero que gostem. Fiquem aí conferindo a nossa primeira invasão a todos. Tchau. 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 Tchau.